Som de Play Som de Play Tem quem se vende pelo ouro dos barãos A noite vem manchada de batom Pega no pangada, uns peixinhos, um pagadá Pega essa foda, hein? Nem vou comentar Veneno por veneno, novinha metendo Dinheiro, ambição, vem com talento Safado demais, nem olha pra trás Meu jeito se faz, eu quero é mais E desse jeito, vai Tira a roupa pro doutor no elevador, suíte Tapete indiano, Louis Vuitton, clique Seus olhos brilham por cifrão, carro louco e mansão Quando é capa da Playboy, flash televisão Garota fica louca, e eu de vida louca Castelas 9 e 10, vai, caiu de boca E o sutiã caiu do lado, é carne fresca Chacau no gás, devora sua presa E quem não quer gozar, e quem não quer chapar Na putaria vira noite, ver o sol raiar Pra quem não quer sigilo, nós tem estilo gringo Eu tô na febre, captura pelo seu gemido Cachorra rosna, vai no cio e fuma Carlton crema Enche a banheira, fica nu e prepara as algema Que hoje eu sou padrão, quem paga o luxo bom Suas amigas, seminua, vai, tem o dom Carro do nado, aro, vinte, patricinha, avulso Nós é Playboy, nós tira a onda com carro no posto Envelopado, GT e cheio de princesa Castelo forte, bem-vinda safadeza Tem quem se vende pelo ouro dos barão A noite vem manchada de batom A noite vem manchada de batom A escola da vida é a rua Gata, seminua, embalo do frevo Se tem os peixe de cem, de quatro ela vem Desperta o desejo Barriga de fora ela exibe A maldade escondida no pisse Com pouco pano pelo corpo Maliciamente ela não se inibe Apaga de santa, acorda cedo, estuda de manhã Banda é de noite, mostra tudo em frente ao webcam Na sintonia da cidade, boy, eu nem me ligo E a modinha que virou ser mulher de bandido Quantas vezes via olho nu, a brincadeira Ela tomando todas e virando a sobremesa Reputaria, falação, muita inveja Malícia, interesse da menina Tem nem idade e já tá na roda É o que domina, né, boy? Pegação, dinheiro, as novas, cê tá ligado Tem nem idade e tá na caça da azaração Foto de blog, faz biquinho em várias posições Se acha a dona da Nike, a gada nem tem idade Só chega em casa tarde, tá na piriguetagem Paga de bate, Louis Vuitton em plena zona sul De salto alto e saia curta mostrando o bicho Paga de boy, só calvo e clandice e Nike Diz que tem Mercedes, mas só vejo ele de bike Tem quem se vende pelo ouro dos barão A noite vem manchada de batom Paga no pano, paga nos peixinhos pra nadar Paga safada, hein, nem vou comentar Tem quem se vende pelo ouro dos barão A noite vem manchada de batom Paga no pano, paga nos peixinhos pra nadar Paga safada, hein, nem vou comentar Comentar, começar, 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 começar